Dentro de muito pouco tempo, o Brasil vai enfrentar uma crise hídrica que afetará nosso sistema elétrico, nas mesmas proporções, ou maior, que a crise de 2001. Ela vai trazer impacto negativo na produção, no emprego e na renda, com mais sofrimento à população. E provavelmente novo racionamento com tudo de ruim que isso significa. Enquanto a crise se aproxima, o que faz Bolsonaro? Nada. Apenas a acelera com a negociata da privatização criminosa e escandalosa da Eletrobras. Uma privatização obscura e às escuras, como tudo do seu governo. Ou a gente impede esse crime, ou mergulharemos em um apagão político e moral de proporções gigantescas.